Na água eu sou menina, na água eu sou mimosa Na terra eu sou mulher, no rapaz eu sou gostosa Uma fomei sem marido, mas não fique triste não Porque fudei no seu marido e foi maior a satisfação Ai, que bom, foi maior a satisfação Ai, que bom, foi maior a satisfação O sol foi sua boca, minha boca foi a lua No estrito do amor, só com boca e a chuva Só quebra barro e não tem moleza não Fude bem, seu marido e nunca mais ouve o refrão Ai, que bom, foi maior a satisfação 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 Na água eu sou menina, na água eu sou mimosa Na terra eu sou mulher, no rapaz eu sou gostosa Uma fomei sem marido, mas não fique triste não Porque fudei no seu marido e foi maior a satisfação Ai, que bom, foi maior a satisfação O sol foi sua boca, minha boca foi a lua No estrito do amor, só com boca e a chuva Só quebra barro e não tem moleza não Fude bem, seu marido e nunca mais ouve o refrão Ai, que bom, foi maior a satisfação A diva formada de espaço A diva formada de espaço A diva formada de espaço Hey 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 That's what I say I can't get no I can't get no Transcrição e Legendas por Query